E hoje é o dia mundial da luta contra a homofobia. Estou ao lado do Paulo Tete, ele que é coordenador do LGBT, aqui da assessoria do LGBT. E está acontecendo um evento muito importante, né Paulo, que é o lançamento da cartilha, é isso? Isso, a gente está fazendo o lançamento da cartilha da cidadania LGBT, que é muito importante para o município, porque ele vem de encontro com todo o trabalho que a gente faz durante o ano, que é um trabalho de luta contra a discriminação, contra as pessoas travestis, transexuais. Essa cartilha vai mostrar para as pessoas de que forma elas têm que ser e atender essa população, de que forma o travesti e transexual têm que ter o respeito dentro de uma empresa, dentro de um lar. Enfim, essa cartilha vem de encontro com o dia mundial da luta contra a homofobia, que é o dia que a gente lembra com muita tristeza, né? Que é um dia que as pessoas morrem por serem assassinadas pela sua orientação sexual. Com certeza. E Araraquara tem um avanço muito grande, inclusive nas leis, e graças a essa coordenadoria, né? Você está de parabéns, Paulo. Fala um pouquinho das nossas conquistas aqui, e se isso amenizou um pouquinho essa homofobia existente, porque na nossa cidade também tem, né? Sim, a gente teve a criação da assessoria, que foi para o projeto de lei, foi uma grande conquista. Araraquara é de 645 municípios, é um dos mais ativos na questão de políticas públicas para a população LGBT. A gente tem muito trabalho, muitas palestras, muitas capacitações, e a gente recentemente ganhamos aí a lei 8.055, que é o uso do nome social para as travestis e transexuais no município de Araraquara. Isso é um avanço muito grande, porque o que a gente quer para essa população é o respeito, né? Simplesmente o respeito, e a gente quer que elas sejam identificadas com o nome que elas querem ser chamadas. Com certeza. E essa cartilha vai poder ser encontrada onde? Quem quiser, quem quiser ter no seu estabelecimento? Como é que vai ser a distribuição dessa cartilha? Pois é, essa cartilha, primeiramente, ela vai ser distribuída só para os gestores municipais. A nossa intenção é capacitar os educadores da rede, toda do município, para que a gente possa, então, multiplicar esse combate à homofobia. Muito bem, parabéns, Paulo, pelo evento. Eu agradeço, obrigado. É isso aí, então. Agora vamos acompanhar todo esse evento do lançamento da cartilha nesse Dia Mundial contra a Homofobia. A gente não consegue vencer uma batalha, uma luta, um preconceito, se não tiver pessoas comprometidas junto com essa luta. Amarás o teu próximo como ativista. Como podemos amar ao próximo se eu não consigo cumprir esse mandamento? Amarás o teu próximo, não fazendo a ele o que não gostaríamos que fizesse a nós. Quer dizer, amar é não fazer ao outro o que você não gostaria que fizesse a você. Então, respeitar o ser humano é uma coisa que vem de Deus. E aqui na Câmara Municipal, estamos ao lado do presidente da Câmara Municipal aqui de Araraquara, Elias Chediek. Elias, hoje vocês estão abrindo a casa aqui para o lançamento da cartilha Cidadania LGBT, neste Dia Mundial da Homofobia, né? Como é que você vê isso em relação a Araraquara e essa luta contra a homofobia? Então, é uma luta válida, né? A gente dá o exemplo sempre de o próprio Cristo, né? Que Deus, quando criou o homem, criou com a liberdade total, né? O livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio, ele, cada um faz de acordo com a sua consciência, age. E as pessoas têm que reconhecer essa liberdade de cada um e respeitar isso, né? Então, o respeito pelas opções de cada um é super importante. Então, essa campanha toda, a Araraquara está sendo vanguarda, inclusive, do Brasil, vamos dizer até, né? Por ações desse tipo que levam a não discriminação. O principal ato é não discriminar e amar o próximo. Obrigada, Paulo, por seu exemplo. Obrigada pelo trabalho que tem feito frente à assessoria de diversidade sexual da Secretaria de Articulação. Vamos juntos. Eu tenho certeza que essa luta é de todos os que estão aqui, dos que não puderam estar. E juntos nós conseguiremos acabar com a luta que é o preconceito. Obrigada, meu elemento, a todos. A gente tinha um sonho, né? Um sonho de poder escrever nas políticas públicas municipais políticas efetivas em relação à diversidade e que nós pudéssemos conquistar esse espaço de direitos humanos do nosso município e que a gente pudesse mobilizar as pessoas em torno da ideia do respeito ao outro, né? E dessa luta contra o preconceito, que é a luta da nossa vida. Mariana, como é que você vê essa história da homofobia nos dias de hoje? Você que é a Miss Gay 2015, num evento muito bonito que você ganhou. Ah, então. A gente vê, assim, eu acredito que as pessoas têm que olhar pra gente hoje em dia como um ser humano, né? E ter mais respeito acima de qualquer coisa e é isso. Muito bem. E essa beleza toda? Dá muito trabalho? Ah, um pouquinho. Fica bonita dá trabalho, ser bonita dá trabalho, não dá, amor? Dá, muito bom. Não dá, muito bom. Tchau.